Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! Eu sou o Thiago e vou estar respondendo a pergunta de um seguidor sobre como colocar o link da playlist na descrição de um vídeo no YouTube. E é bem simples, tá? E eu vou estar mostrando pra você agora. No YouTube, você vai no YouTube Studio, clicando aqui nesse botão ou por aqui, clicando no ícone YouTube Studio, tá? Feito isso, você vai vir na opção Playlist, clicar sobre Playlist, ele vai mostrar as playlists criadas por você. Você vai copiar o link da playlist que você quer. Então eu quero a playlist do KineMaster. Aqui eu vou clicar nesse botão Editar Playlist, Edit Playlist. Cliquei sobre ele. Agora vai aparecer esse ícone aqui de compartilhar. Eu clico sobre o ícone de compartilhar. E aqui tem o link da minha playlist. É só copiar esse link. Agora, o objetivo é colocar o link embaixo do vídeo. Então eu vou voltar aqui no início. Eu vou voltar aqui pro estúdio de criação. Estúdio YouTube Studio. Vou clicar aqui no vídeo. Clique sobre. Vou aqui em vídeos. Escolho o vídeo que eu quero. Eu vou escolher esse vídeo aqui. Vou clicar em detalhes. E aqui na descrição, eu vou copiar o link aqui. Então eu vou colocar aqui, ó. Mais vídeos sobre KineMaster. E aí embaixo, eu coloco o link da minha playlist. Tá? Pronto. Agora é só salvar o vídeo. Você também pode fortalecer mais o seu vídeo. Ou divulgar mais sua playlist. Colocando o link dela aqui na opção Cards. Não é só clicar em Cards. E você adiciona a sua playlist aqui, ó. Playlist. Clica sobre. Escolhe a sua playlist. Como eu já tenho o link dela. Eu vou colocar aqui o... Colar o link dela aqui. Vou jogar aqui dentro. E salvar. Já divulga a minha playlist aqui, ó. Um sugerido. Na tela final. Você também pode fazer isso. Selecionando um quadro desse de tela final. Clicando sobre esse vídeo aqui. Clica no lapisinho. Tá? E... Escolhe a sua playlist. Como eu já copiei o link. Eu vou colar o link aqui. Pronto. Aqui está a minha playlist. Vou selecionar ela. E quando acabar o vídeo. O YouTube vai sugerir a minha playlist. Com os vídeos do KineMaster. Então eu vou salvar. E agora... Pronto. Tá aí. É simples assim. Espero que tenha te ajudado. Qualquer coisa. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Valeu. E até a próxima. E aí